Boa noite, você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. Uma quadrilha especializada no roubo e na venda de veículos usados foi presa. 30 carros já foram identificados e mais de 50 estão na mira da polícia. Caminhão desgovernado derruba radar no anel rodoviário. Professores das UMEI de BH decidem manter a greve. E ainda sobre educação, fomos ver de perto uma escola municipal que funciona na capital, mesmo com várias salas interditadas, risco de desabamento de muro e os alunos só têm acesso a banheiros químicos. O problema da invasão de prédios abandonados também é grave em Belo Horizonte. Depois do incêndio que fez desabar um prédio em São Paulo, fomos conferir a realidade na capital e encontramos famílias inteiras morando de forma precária. E esse é o assunto do nosso comentarista Carlos Lindenberg. O ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Wellington Magalhães, desistiu de audiência de custódia porque não queria ser transferido junto com outros presos. E no futebol, nada de gols entre Atlético e Chapecoense pela Copa do Brasil. Já o Cruzeiro goleou o Vasco pela Libertadores. Hoje é quinta-feira e tem dicas de cultura para o seu final de semana. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Uma grande operação da Polícia Federal foi deflagrada em todo o país e no exterior, hoje inclusive em Minas Gerais, para prender doleiros. A operação chamada de câmbio-desligo foi determinada pelo juiz federal Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro. Foram cumpridos 43 mandatos de prisão preventiva e dois de prisão temporária. Aqui no estado, duas pessoas foram presas. O esquema teria movimentado um bilhão de dólares em 52 países. Polícia Civil prende em Betim uma organização criminosa que assaltou em dois meses seis estabelecimentos comerciais na Grande BH. Os sete suspeitos têm entre 19 e 29 anos e estariam agindo desde o ano passado em Betim e Contagem, na Grande BH. Com o grupo, a Polícia Civil apreendeu vários tipos de armas, munição e até blusas falsificadas da Polícia Civil. As investigações começaram em janeiro deste ano, após o grupo criminoso assaltar uma agência dos Correios aqui no centro de Betim. Em apenas dois meses, foram seis assaltos a estabelecimentos. De acordo com as investigações, o grupo agia com violência e pressão psicológica contra as vítimas, funcionários e clientes dos estabelecimentos. Sim, porque com tapas, com soco, com coronhadas. Vou te matar, vou estourar sua cabeça, algo comum nos crimes de roubo. Apesar de agir de uma forma agressiva, eles não delimitavam, delineavam bem uma espécie de estabelecimento para agir. Ou seja, onde tivesse dinheiro, onde houvesse dinheiro, eles estariam roubando. O grupo ainda é suspeito de um assalto a uma cooperativa em Carmópolis de Minas, centro-oeste do estado. As investigações continuam. Ali, há dois reincidentes ali, dois estavam na liberdade provisória, mas todos com antecedentes criminais. Carros avaliados entre 60 e 70 mil reais eram o principal alvo de uma quadrilha que furtava veículos em BH e região metropolitana. Os veículos eram roubados por encomenda de criminosos no interior do estado. De acordo com o delegado, os carros eram encomendados por criminosos no interior do estado. Em Belo Horizonte, Contagem e Betim, os veículos eram furtados e passavam por adulterações antes de seguir para as outras cidades. Essa investigação teve início em meados de 2017. Nós identificamos os dois líderes da organização que encontram-se atualmente presos em virtude de prisão preventiva. Nós temos um departamento de missões especiais, ao qual essa equipe integrou juntamente com a Polícia Civil e foi até a residência efetuar essas mandatos de busca e apreensão, como também busca e mandato de prisão. Apesar de terem apresentado somente Bruno Lourenço Doshi, de 37 anos, e Romerito Quintão, de 28, a polícia chegou a prender 12 pessoas. A maioria deles já foram postos em liberdade, ou em virtude de pagamento de fiança, ou a justiça os colocou em liberdade na audiência de custódia. Até agora, a polícia já recuperou 31 carros que foram avaliados em cerca de 1 milhão e 300 mil reais. Mas outros 50 veículos já foram identificados e devem ser apreendidos já nos próximos dias. O delegado conta que carros que valiam 60, 70 mil reais eram vendidos a 10 mil. O que a gente observa é que no interior do estado, esses veículos são receptados, as pessoas compram esses veículos e utilizam muitas das vezes esses veículos para transitar em zonas rurais. Quem compra um veículo que vale 70, 80 mil por 10 mil, 5 mil reais, ele tem conhecimento pleno da procedência ruim do veículo. Professores das UMEIs de Belo Horizonte recusaram proposta de aumento progressivo de salário até 20% e decidiram manter a greve. A categoria reivindica a equiparação da carreira com a dos professores do ensino fundamental, mudando o salário de 1.451 para 2.200 reais. De acordo com a prefeitura, o impacto para nivelar as carreiras seria de 80 milhões de reais, o que seria inviável. E a gente continua a falar de educação para mostrar para você uma escola municipal de BH, onde há várias salas interditadas e paredes com rachaduras. Até os banheiros estão fechados. O assunto é grave e chamou a atenção da Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores. Há três anos, os alunos da escola municipal René Gianetti vêm enfrentando problemas com a estrutura do local. Assim que rachaduras apareceram em 2015, banheiros, biblioteca, auditório e até algumas salas foram interditadas. O que a senhora imagina que isso prejudica na formação dele? Há muita coisa, né? Porque prejudica até a leitura dele, porque às vezes ele quer pegar um livro, alguma coisa, nem tem biblioteca direito, né? Então fica difícil. Madalena também é mãe de um menino de oito anos que estuda aqui. Ela lembra, saudosa, da época em que os sobrinhos passaram pela escola. Antes tinha sala de cinema, tinha evento na escola que a gente ia para o auditório, era muito boa, espaçosa. O apelo da comunidade escolar foi parar na Câmara Municipal de Belo Horizonte e ganhou o apoio dos vereadores. Tanto que o local recebeu uma visita técnica da Comissão de Educação, Lazer e Esporte. O problema na René Gianetti já atinge outro estabelecimento de ensino, que também é uma escola municipal, porém para alunos maiores. Por aqui, quando chove, toda a lama que fica acumulada naquela obra lá atrás escorre para a escola municipal Hugo Pinheiro Soares, causando ainda mais transtorno. Os alunos que chegaram a usar banheiros químicos veem agora a construção de novos. Mas foi depois da intervenção da Câmara que a Secretaria de Educação e a SUDECAP deram um posicionamento sobre o que vai ser feito na área interditada. No dia 14 de julho, eles vão iniciar as obras de demolição dessa parte que está toda interditada. Dez dias de obra para a demolição, depois cinco dias para a retirada do entulho. Imediatamente, um trabalho técnico para saber o que pode ser feito ali. Uma análise do solo, podendo ser feito a reconstrução do que existe ali, ou pelo menos existia, será feito de imediato. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação disse que a interdição parcial da escola foi feita por causa de um laudo da SUDECAP, a Superintendência de Desenvolvimento da Capital, que disse que o muro da área onde se encontram os vestiários foi comprometido e que precisará ser demolido. A previsão é que essa demolição seja realizada na segunda quinzena do mês de julho, com duração prevista de 15 dias e um custo de 20 mil reais. A Secretaria também nos informou que a escola já está realizando obras para ter quatro novos banheiros adaptados, com previsão de entrega para o final deste mês. Após ficar mais de três meses fechado, o Parque Agel Pinho Sobrinho, na região oeste de BH, foi reaberto. O local passou por reformas e ainda adotou medidas de segurança contra a febre amarela. A tinta ainda está fresca. A limpeza também está em dia e um manejo arbóreo foi realizado no local. O Parque Agel Pinho Sobrinho está aberto ao público e com cara de novo. É que algumas reformas foram realizadas no local durante os 100 dias em que ele esteve fechado. O motivo? Monitoramento da incidência de febre amarela em BH. Do ponto de vista de monitoramento da circulação do vírus dos nossos parques, é a identificação de macacos mortos. Em 2018 foram identificados mortos de outros macacos, entretanto, a definição por fechamento do parque foi até mesmo antes da confirmação da doença nesse macaco. Uma vez que os nossos parques estão intimamente relacionados aos corredores ecológicos das áreas de mata, próximas a Belo Horizonte, como de Brumadinho, de Nova Lima. E por motivos de precaução, a reforma não é a única novidade com a reabertura do parque. Para entrar aqui no parque, agora só com documento de identidade e cartão de vacinação. A cobertura vacinal em Minas Gerais já está em quase 92%, mas mais de um milhão de mineiros ainda não se vacinaram contra a febre amarela. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde. De acordo com o boletim divulgado nesta semana, desde julho do ano passado, já são 475 casos de febre amarela confirmados em Minas. Outros 291 continuam em investigação. 166 pessoas morreram por causa da doença. 11 mortes aconteceram nos últimos 15 dias no estado. Belo Horizonte registrou 12 casos. 4 deles resultaram em óbitos. Por causa do clima mais frio que vem chegando, a Secretaria Municipal de Saúde acredita que os casos devem diminuir na cidade. Mas, para aproveitar as atividades ao ar livre com segurança, a recomendação é uma só. Que a população tenha essa consciência, essa mudança cultural, de que o acesso e a permanência, frequentar qualquer área verde, vamos dizer, do nosso estado, mas áreas verdes, área rural, parques, é fundamental a vacinação para a febre amarela. O parque Agel Pinho Sobrinho funciona de terça a domingo, das 8 da manhã às 6 da tarde. Outros três parques permanecem fechados em BH por causa da febre amarela, que são o Parque das Mangabeiras, da Serra do Curral e Roberto Burle Marx. E confira agora outras notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. Este radar no anel rodoviário foi derrubado por um caminhão carregado de minério. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista perdeu o controle da direção, próximo ao bairro Novo Paraíso, no sentido Vitória. O veículo ainda bateu em uma contenção de pedras e ficou com a frente destruída. O motorista teve ferimentos leves. O trânsito foi fechado nos dois sentidos. O prazo para a reposição do radar é de aproximadamente um mês. Saiu hoje o balanço da Polícia Rodoviária Federal sobre os acidentes no feriadão do dia do trabalho. 14 pessoas morreram em acidentes nas estradas federais que cortam o Estado. Ocorreram 133 acidentes e cinco pessoas foram presas. Já nas rodovias estaduais foram 15 mortes. O imóvel que desabou no bairro Mantiqueira, na região de Venda Nova, em BH, na última terça-feira, ferindo oito pessoas, estava irregular. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, não existe nenhum documento autorizando a construção do imóvel. As obras recentes também não foram liberadas. O laudo da perícia sairá em 30 dias, mas a suspeita inicial é de que as obras recentes feitas no imóvel tenham provocado o desabamento. Duas vítimas seguem internadas no Hospital Risoleta Neves, na região norte da capital. Servidores estaduais realizaram um protesto na cidade administrativa na manhã desta quinta-feira para pedir o aumento do auxílio alimentação de 20 para 53 reais por dia, independentemente do cargo e da escolaridade do servidor. Está agendada para 16 de maio uma reunião entre o governo de Minas e o sindicato dos servidores estaduais para tentar resolver o assunto. Nesta semana, uma notícia que mexeu com o país foi o incêndio que provocou a queda de um prédio de 24 andares no centro de São Paulo. Mais de 100 famílias em moradias irregulares estavam lá. Quatro pessoas estão desaparecidas. Nenhuma morte foi confirmada até o momento. Em Belo Horizonte também há vários prédios ocupados dessa forma e o risco é o mesmo. A nossa repórter Wanda Sampaio e o cinegrafista Tamer Pimentel entraram em dois desses prédios abandonados aqui em BH e encontraram várias famílias morando de forma bem precária, tornando evidente que o déficit na habitação também é um problema grave na capital. Faixas, roupas e lençóis cobrem a fachada do prédio de 15 andares, numa das principais avenidas da capital mineira. Durante anos, o imóvel foi alugado pela secretarista do Áudio Saúde que mudou de endereço. Agora, a portaria é controlada pelos moradores desde que o local foi invadido em setembro do ano passado. As salas do prédio ganharam portas de madeira para dar mais privacidade aos moradores que trouxeram geladeira, utensílios domésticos, televisão. Aqui, por exemplo, vive a dona Mara com o marido e os dois filhos há cerca de oito meses. Veio pra cá por quê? Estávamos pagando aluguel devido ao desemprego, não tivemos mais condições de pagar o aluguel, fomos morar de favor, conhecemos o movimento e viemos para a ocupação. 150 famílias vivem no imóvel. Aqui, a cozinha é coletiva, o único lugar onde o botijão de gás é permitido. Cada dia, uma família escalada para fazer o café da manhã, o almoço, o café da tarde, a janta para todas as famílias que residem aqui. No quarto andar vivem dez famílias. Aqui foram colocadas portas com cadeados e aqui na frente, a opção, foram as cobertas para dar mais privacidade ao ambiente. Mas os riscos são visíveis. O prédio tem muita fiação exposta, além de tecidos e colchões que são inflamáveis. Dona Elisabeth veio pra cá mesmo sabendo dos perigos. Ah, me preocupo, eu me preocupo porque a rede pode ficar carregada sim. A gente liga o chuveiro aqui, liga o chuveiro lá embaixo, liga no sexto, ou liga lá no oitavo. A gente fica com essa preocupação que pode, às vezes, dar um curto. O imóvel pertence a um fundo de pensão de aposentados que tenta reintegração de posse. Sem ter como alugar o prédio, o prejuízo chega a 120 mil reais por mês. O imóvel é de destinação comercial e não habitacional e a nossa preocupação é que as adaptações que, eventualmente, estejam sendo feitas lá para a instalação de chuveiro, cozinha, lavanderia ou uso de outros materiais inflamáveis possa acabar gerando algum tipo de incêndio. Isso é uma preocupação grande nossa com as pessoas que estão lá dentro. Na capital mineira, são pelo menos oito imóveis invadidos. Em todos, o mesmo risco de incêndio. O excesso de instalações elétricas e eletrodomésticos que sobrecarregam a carga prevista para esses locais, a instalação de divisórias com materiais combustíveis que aumentam muito a carga incêndio nesses prédios, e, por fim, a utilização de procedimentos incorretos para a coxão de alimentos, por exemplo, a utilização de álcool combustível ou botijões de gás que não são apropriados para aqueles ambientes. No Brasil, 18 mil imóveis que pertencem à União estão abandonados e muitos foram invadidos. É o caso desse prédio de 12 andares, antiga sede do Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT. O local foi esvaziado há cinco anos, mas até hoje alguns moradores de rua são vistos por aqui, segundo os vizinhos. O prédio corre o risco de incêndio, segundo uma vistoria feita pela Defesa Civil. Neste banheiro, nós encontramos a fiação exposta e em estado precário. Os vizinhos temem pelo pior. Um perigo, gente, esse negócio aqui, desativado desse jeito, qualquer faz. O que der aí, esse negócio vai explodir. Nós entramos em contato com o Ministério do Planejamento, que é o responsável pela área de patrimônio do governo federal, para saber se o prédio que já foi do DENIT terá alguma nova ocupação, mas eles não souberam informar. Segundo a assessoria do órgão, o patrimônio da União é amplo e, a partir de janeiro, um novo sistema de controle já deverá estar funcionando. Nós também entramos em contato com a Prefeitura de BH para saber o déficit de moradias na capital e eles nos enviaram uma pesquisa da Fundação João Pinheiro, de 2015, que aponta que a grande BH tem déficit na área urbana de 158 mil moradias. E o déficit de moradias aqui em BH e a situação precária em que vivem as famílias que ocupam prédios abandonados é o assunto do nosso comentarista de assuntos da cidade, Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, Inácia. Lindenberg, apesar dessa situação grave que aconteceu em São Paulo, a gente não acompanhou aqui em BH, nem pela Prefeitura, nem pelo governo de Minas, alguma movimentação no sentido de tentar entender melhor essa situação e qual é hoje a gravidade desse problema. Você acha que tem um descaso aí? Não, eu acho que esse caso de São Paulo deveria servir de alerta, não só para Belo Horizonte, como para as outras cidades do país, porque situação como essa que nós vimos agora na reportagem, na nossa equipe, é isso que você vê em todo lugar, em todos os lugares. O caso de São Paulo não é um caso único, não é uma exceção, pelo contrário, é um exemplo do que se passa pelo país. Aliás, enquanto não houver uma política firme, consequente, uma política pública para abrigar essas pessoas que moram debaixo de Marquise, moram debaixo de Viaduto, vão ter esse problema se repetindo a cada instante. É evidente, nessas condições, é claro que o risco é enorme. Tá certo, então. Obrigada, Vila Windenberg, pela análise e até semana que vem. Boa noite. E você vai ver a seguir, no futebol, o Cruzeiro goleou o Vasco por 4 a 0 na Copa Libertadores, e já o Atlético fica no 0 a 0 contra a Chapecoense pela Copa do Brasil. Nada de gol na partida de ontem à noite, na Arena Independência, entre Atlético e Chapecoense, pela Copa do Brasil. O Galo partiu para cima, pressionou, mas mesmo jogando em casa, ficou no 0 a 0. E com isso, o duelo só será decidido no dia 16 de maio, na Arena Condá, em Chapecó. E agora, o foco dos dois times se volta para o Campeonato Brasileiro. Logo no começo, o Ricardo Oliveira mostrou como seria o jogo. Ataque contra a defesa. Só aos 24 minutos, a Chape chegou nessa cabeçada de Arthur Kaique. Nos acréscimos, Roger Guedes pediu pênalti nesse lance. Segue o jogo. E já no segundo tempo, com Gustavo Blanco chutando para cima essa chance. Depois, veio uma sequência incrível de chances do Galo. E a Chape se segurando lá atrás. Essa finalização do Patrick passou lambendo a trave. No finalzinho, o time catarinense ainda deu esse susto em Vitor. Nada de gol. Ficou no 0 a 0. Mas o jogo que decide esse duelo só acontece lá no dia 16 de maio, na Arena Condá. Agora, os dois times voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Atlético visita o São Paulo no sábado. Enquanto a Chapecoense recebe o Paraná na próxima segunda-feira. É pensar no brasileiro, que a gente está fazendo de tudo para construir as vitórias novamente. Mas com tranquilidade, com confiança, para a gente poder fazer um grande jogo agora contra o Paraná. Agora a sequência vai vir em outro jogo, com intervalo de dois dias só. Isso a gente sabe que é pouco, mas a gente tem que estar consciente. O nosso grupo, a equipe de trabalho, que cuida da recuperação dos jogadores, está fazendo. Eles já estão lá dentro fazendo, concentrado. Já viramos a chave para sábado encarar o São Paulo. O Cruzeiro também jogou ontem, só que pela Libertadores. E a situação do time Celeste na competição melhorou demais com a goleada sobre o Vasco no Rio de Janeiro. Agora o Cruzeiro é o líder do Grupo 5 e passou na frente do Racing da Argentina. O nosso repórter e comentarista André Sares já está conosco para analisar a partida. Boa noite, André. Boa noite. André, a vaga do Cruzeiro depois dessa goleada está garantida na Libertadores nas oitavas ou ainda não? Ainda não, Inácio. Mas a situação, como você mesmo disse, melhorou demais. Na semana passada a gente falava da importância do Cruzeiro vencer o primeiro jogo pela Libertadores. Em duas partidas a situação muda completamente. Também vencer por 7x0 e depois 4x0. Além de somar os seis pontos, o Cruzeiro deu um salto enorme na questão do saldo de gols. E num grupo isso é fundamental. E aí falando da questão do grupo. A combinação de resultados. O Cruzeiro agora tem oito pontos, assim como o Racing. E aí o Alaú que joga fora de casa tem cinco, com o Vasco tendo dois pontos. O resultado mais interessante para o Cruzeiro é o Racing ganhar. Porque aí a Alaú fica numa situação muito complicada. O Cruzeiro fica virtualmente classificado. E tem um detalhe, se a Alaú ganhar por até três gols de diferença, o Cruzeiro vencendo por 1x0, quem diria pode ser o líder desse grupo 5 da Libertadores. Tomara que a gente dê essa notícia boa aqui então. Obrigada, viu André? Eu que agradeço. O ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Wellington Magalhães, desistiu da audiência de custódia que poderia avaliar a manutenção da prisão dele. O Wellington Magalhães alegou que seria um constrangimento o deslocamento dele da penitenciária Nelson Gria em Ribeirão das Neves até o Fórum Lafayette, no bairro Preto, em BH, já que ele teria que ir na mesma viatura que presos comuns, sendo ele um preso de categoria especial. Magalhães está preso desde o último dia 24 na penitenciária Nelson Gria, suspeito de liderar uma organização criminosa que fraudou mais de 30 milhões de reais em licitações de contratos de publicidade na Câmara. E você vai ver, depois do intervalo, fim de semana recheado de opções culturais, shows, teatro e estreias no cinema. Quatro radares eletrônicos começaram a funcionar hoje em BH e contagem. Na Avenida Cristiano Machado são dois equipamentos de registro de avanço de sinal e na via expressa em contagem os equipamentos monitoram o excesso de velocidade. Todos esses locais estão sinalizados com placas de 60 km por hora. E é hora de você programar o seu final de semana com a Luciana Viana. Na telona, a história de uma abelhinha muito querida, chamada Maia. Ela e o melhor amigo, o Willy, estão à procura de diversão que pode levá-los a enfrentar situações inéditas e desafiadoras. Outro filme é Gringo, Vivo ou Morto. A história de um funcionário dedicado de uma empresa e marido exemplar, mas que passa por alguns problemas financeiros. Ele descobre que a firma está negociando uma fusão no México e aceita o convite de fazer uma viagem a negócios. Porém, no meio disso, ele acaba sendo sequestrado por um cartel mexicano que pede uma enorme recompensa. Ainda na telona, teu mundo não cabe nos meus olhos. A história de Vitório, cego de nascença, que descobre que pode enxergar. A partir daí, um novo mundo, uma nova decisão, uma mudança. Primeira amostra audiovisual de arte chega ao Barreiro, em BH, e conta com debates, exposições de fotografia, exibições de filmes e performances. A regional vai se transformar no polo de arte contemporânea da capital. O Rafinha Bastos, comediante, sobe ao palco do Cine Teatro Brasil Valoreque para apresentar o espetáculo Últimas Palavras, onde ele segue transformando fatos do cotidiano e da vida pessoal em piadas. Meu passado não me condena, com Fernanda Souza, memórias e personagens, numa mistura de stand-up moderno e inovador, com muito jogo de cintura. Show do Bita invade BH com o espetáculo Nosso Mundo da Imaginação. Bita e seus companheiros vão cantar e dançar os maiores sucessos lá no Cine Teatro Brasil Valoreque. Maria Bethânia e Zeca Pagodinho, em show histórico, com repertório dos maiores clássicos dos dois, em um só espetáculo. Música de Brinquedo 2, lançamento do novo show da banda Batufu. O espetáculo traz clássicos da música pop nacional e internacional, interpretados com a ajuda de novos brinquedos, instrumentos em miniatura e muito mais. Música de Brinquedo 2, lançamento do novo show da banda Batufu. E Marcelo D2 é a atração musical do Campeonato Mundial de Wakeboard, no Clube Serra da Moeda, em Nova Lima, neste fim de semana. Então, programe-se, divirta-se. Quer nos enviar alguma sugestão de reportagem ou fazer algum comentário? Use o nosso e-mail, redaçãomg.com.br ou o bandizap 3199-772-7663. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até amanhã. Música de Brinquedo 2, lançamento do Campeonato Mundial de Wakeboard, no Clube Serra da Moeda, Música de Brinquedo 2, lançamento do Campeonato Mundial de Wakeboard, no Clube Serra da Moeda, no Clube Serra da Moeda, no Clube Serra da Moeda.